Boa noite com a paz de Deus. No vídeo de hoje vou continuar fazendo solfejos, leitura rítmica dos sinos. Se eu deixar algum que você quer, pede nos comentários. Vou fazer com metrônomo na máxima. E no 6 é um quaternário simples. Não tem bemol nem sustenido, então a tonalidade é do maior. Tau 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 t Chau. Sol, Fa, Mi, Sol, Do, Mi, Re, Do, Sol Do, Si, La, Re, Do, Si, Do, Sol Sol, Fa, Mi, Sol, La, Si, Do, Sol Do, Si, La, Re, Si, La, Sol Mi, Mi, La, La, Sol, Fa, Mi, Sol Do, Mi, Re, La, Si, Do, Si, La, Fa, Fa, Mi, Sol Mi, Re, Fa, Re, Do, Mi, Do Do, Si, Re, La, Sol, Si, Do, Sol Mi, 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 Re, La, Si, Do E no 7 é um binário composto em 3 bemóis, tonalidade Mi bemó maior Si, Si, Sol, 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 La, Sol, Fa, Sol, Mi Si, Si, Fa, 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 La, Sol, Fa, Sol Si, Si, Sol, Sol, La, Sol, Fa, Sol, Mi Si, Si, Fa, 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 La, Sol, Fa, Mi Mi, Mi, Do, La, Do, Mi, Re, Do, Si, Sol Si, 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 La, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol Mi, Mi, Do, La, Do, Mi, Re, Do, Si, Sol Si, 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 La, Sol, Fa, Sol, Fa, Mi Ta 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Ta 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 tá ta 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 Ré, mi, fa, ré, fa, si, fa, si, ré, si Ré, ré, mi, ré, do, ré, si, la, sol, fa Si, do, ré, do, si, sol, la, si, mi, sol Fa, si, ré, do, si, la, sol, la, si La, si, do, do, ré, mi, la, la, si Si, do, ré, si, ré, do, si, la, si, do La, si, do, ré, do, la, do, si, sol, mi Si, do, ré, do, si, la, ré, do, si Perdoa aí algumas trocas de notas O hino 24 é um binário composto Tem o fá sustenido tonalidade sol maior Ré, ré, si, la, sol, ré Fa, sol, la, sol, la, si Si, si, do, la, sol, fa, sol, mi, ré Ré, ré, si, la, sol, ré, fa, sol, la, sol, la, si Sol, sol, do, si, la, sol, la, fa, sol Fa, 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 sol, 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 la, sol, la, si Si, si, do, do, si, la, si, sol, ré Ré, do, si, sol, la, si, la, sol, mi Ré, 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 si, la, sol, ré, fa, sol, la, sol, la, si Si, si, do, la, sol, fa, sol, mi, ré Ré, ré, si, la, sol, ré, fa, sol, la, sol, la, si Sol, sol, do, si, la, sol, do, fa, sol Fa, fa, sol, 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 la, sol, la, si Si, si, do, si, la, si, la, si, la, sol, mi Lá, si, do, si, la, si, la, si, ré, fa, sol E no 25 alternário simples tem o fá sustenido tonalidade sol maior Começa na segunda parte do segundo tempo A direita Ré, sol, la, si, ré, sol, la, si Si, do, si, la, sol, si, la, sol, si, la, sol Ré, sol, la, si, ré, sol, la, si Si, do, si, la, sol, si, la, sol Si, si, do, ré, sol, sol, la, si Si, do, si, lá, sol, si, lá, sol Ré, 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 mi, ré, si Ré, 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 mi, ré, si Si, si, do, ré, sol, sol, lá, si Si, do, si, lá, sol, si, lá, sol E no trinta, o binário composto, tem o si bemol, tonalidade Fá maior. Tá 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 DO SI RE DO FA SOL LA FA DO SOL FA SOL LA DO LA SOL DO DO SI RE DO FA SOL LA LA SOL LA DO SI RE SOL DO SI SOL LA SI RE DO DO LA DO SI SOL LA SI RE DO DO LA DO SI RE DO FA SOL LA LA DO SI SOL FA E no 32 tem 4 bemóis, tonalidade LA bemol maior. É um binário simples. DA 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 Mí, re, mi, fa, mi, mi, do, si, la, la, sol, si, sol, la, si, do, mi, mi, sol, fa, mi Mí, re, mi, fa, mi, la, do, mi, re, do, si, mi, re, do, fa, si, la, sol, do, si, la, Finalizo aqui esse vídeo. Se você gostou, dá um like e se inscreva no canal. Beijos e até o próximo vídeo.